Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo do DXCM. Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês aqui, trazendo aquele bate-papo como sempre no canal DXCM. Hoje vamos estar falando aí sobre as três Big Trail mais vendidas do Brasil na atualidade, né? Em 2021 e também, né? Sem falar que elas são as Big Trails modinha do momento. Mas se você chegou agora não inscrito no canal, já convido você a se inscrever, ativar o sininho da notificação e vim participar com a gente aqui do canal DiegoCM. Roda a vinheta que a gente já continua. Galera, o seguinte, eu trouxe aqui pra vocês hoje um Top 3 das Big Trails mais vendidas do Brasil. E sem sombra de dúvida, né galera? Estamos atravessando aí um momento onde o Brasil virou um país de população com pouco poder aquisitivo, né? As pessoas não estão com um poder alto de compra, mas essas três motocicletas estão arrebentando aí. Elas estão vendendo muito. Porque quem compra é só gente que tem dinheiro, né? Só pessoas que têm dinheiro. Então, vou trazer rapidinho, sem enrolação pra vocês aqui. Terceiro lugar, galera, está ela, a F850GS da BMW. Ela vendeu já esse ano 592 unidades. Mesmo com pandemia, a BMW conseguiu vender quase 600 unidades dessa motocicleta. Esse é um número expressivo, levando em consideração a situação econômica e situação atual do mundo, né? Então, achei que foi... esses números são expressivamente altos, né? Em relação à situação. E é bom, né? E um dos motivos que essa moto vende é porque é moto considerada moto-assentação. O pessoal gosta muito, principalmente a galera aí, os digital influencers, gosta dessas motocicletas. Estão comprando aí pra dar aquele... como diz... Aquele... caiu no gosto da galera. É status. São motocicletas apresentáveis, marcas de expressão. E em segundo lugar, galera, está aí a Tiger 900. A Tiger 900 da Trife, né? Ela está com 806 unidades vendidas até o momento. Esses dados são revelados pela Fenabrave, né? Você pode conferir aí no site da Fenabrave. São dados da Fenabrave até o dia 30 de abril de 2021. Então, são 806 unidades vendidas até agora. Número bom também, considerável pela situação do país, né? Número bom, a quantidade de motocicletas vendidas é expressivamente bom. Então, o motivo dessa moto vender bastante é também a confiabilidade dela. Muita gente que gosta dessa moto pra viajar, pra fazer as aventuras, gosta, vende bastante por esse motivo e pela versatilidade. São muitas opções. Essa moto, ela vem... São quatro opções que você tem no Brasil hoje pra você comprar. Isso facilita muito. Ela atende... Abrancha um público bem maior. E isso faz também alavancar o número de vendas. Ela tem desde a roda de liga leve até com... voltada pra on-road, até a Rally Pro que é cheia de configurações. Tem seis modos de pilotagem e tal, que é bem off-road. Custo de suspensão maior e tal, são os diferenciais. E em primeiro lugar, né galera, não podia faltar, é ela, com certeza, a rainha da ostentação, a BMW R1250GS. Essa, sem sombra de dúvida, já faz anos que ela vem liderando. Desde que a XT660 deixou de liderar o ranking de vendas no Brasil, essa moto pulou na frente e nunca mais ela deixou a liderança. Ela é a big trail mais vendida do Brasil. Até o momento, segundo a Fena Brava, essa moto já foi vendida em placadas 1.084 unidades em 2021. Ou seja, ela tá bem à frente aí, quase o dobro, né, da quantidade de motocicletas da sua irmã menor, que é a F850. Aquilo que eu falei, moto ostentação também, principalmente entre a galera aí dos digitais influencers e tal, galera do poder aquisitivo, pessoal que tem dinheiro e que tá comprando moto. Então, não tem pra ninguém, a galera tem dinheiro, compra mesmo, número de vendas sobe. Beleza, galera? Então, esse aí trouxe um top 3 aqui pra vocês, trazendo as 3 big trail mais vendidas, moto modinha, moto ostentação, não sei qual é o motivo, mas elas são as 3 mais vendidas do Brasil. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, né? Se tiver alguma opinião também, deixa aí no comentário aí se você gostou, se você não gostou, tem alguma crítica, sugestão. E é isso aí, valeu, valeu e até o próximo vídeo. Fui!